Eu não competia muito jiu-jitsu, mas jiu-jitsu sempre foi minha praia, entendeu? Essa posição de ir pras costas é uma posição que eu gosto muito, mas como vocês falaram, o Serginho é um cara muito duro de chão, não é tão fácil assim ir pras costas dele. Ele já conseguiu defender bem e como eu falei, uma das minhas, da minha melhor parte do chão é ir pras costas e o cara ainda se defendeu, então mérito pra ele e na próxima ele não vai escapar não, se tiver outra chance. Eu gosto de trabalhar muito com giros durante a luta, eu gosto de girar, ganhar posição e foi no embalo, eu acabei sentindo a posição pra pôr ele pras costas dele e foi, não consegui encaixar muito bem os ganchos porque ele já girou, certo? Ele foi rápido, mas como eu falei, na próxima não escapa não. Eu acho que não só o Serginho, né, todo mundo que tava vendo, esperando a luta, eu era o azarão, acho que a bolsa de aposta ele tava 9 pra 1 pro cara e... Mas é o que eu falo, torcida não ganha jogo, quem ganha jogo é os caras lá dentro, quando fecha a porta, dois homens querendo ganhar e eu acho que ele sentiu que eu vim pra ganhar também e ele, no começo da luta ele tava um pouquinho, eu acho, desatento, mas depois ele entrou no jogo também e viu que não era tão fácil assim e acho que é isso. Bom, eu acho que, como eu falei, eu não gostei do resultado, pra mim eu tinha ganho essa luta, mas deu pra mostrar que eu vim aqui pra dar show, que eu vim aqui pra dominar a categoria, é isso que eu quero, eu vou dominar a categoria. Próxima vez eu vou estar mais treinado e eu vou jogar 3 aonde, todos perfeitos e essa luta foi só pra mostrar que eu cheguei. É, realmente, eu ia lutar uma semana depois, eu tive que, digamos que eu perdi uma semana de treino, né, tive que adiantar a dieta uma semana e mudar a tática de luta, porque eu ia pegar um striker, acabei pegando um grapple agora e só tive que mudar a estratégia, mas foi show de bola, o próximo eu vou voltar melhor. Mas é isso aí, galera, então obrigado aí quem torceu, agradecer meus treinadores, mestre Gile, professor Hernandes Rousenal, professor Wagner Negra aí, professor Gabriel faz manhota de meu preparador físico e a todos meus patrocinadores aí que me apoiaram até aqui, esse é só o começo da caminhada, vamos em busca do cinturão aí. Boa-se!